A gente fez uma blitz do bem, né? Essa blitz do bem porque a gente entende que a gente tem que conscientizar todas as pontas. Então a gente precisa salvar vidas, salvar empresas e empregos. E a gente já tem há um ano, né, os empresários conscientes, né? Nós temos bastante associados aqui em Goiânia e no Brasil todo. E a gente entende que a gente precisa conscientizar principalmente a população. Porque muitas vezes eles se aglomeram, né, com essa ansiedade em sair, em curtir mais e acabam não respeitando todos os protocolos que devem ser cumpridos. Então a gente fez essa blitz em vários restaurantes, em vários bares nesse final de semana afim que os nossos clientes possam contribuir conosco. Certo. Fernanda, você consegue me falar, consegue precisar pra gente quantos restaurantes e bares vocês visitaram? Qual é o balanço que vocês fazem dessa visita? O pessoal entendeu que ainda tem Covid, que pode ir lá, jantar, pode, né, respirar outros ares, mas com cuidado? Como é que tá a consciência do pessoal a respeito da Covid? Essa é a nossa proposta, né? Nós conscientizamos mais de duas mil pessoas, uma por uma, de forma a conversar com cada uma delas e explicar o porquê dessa ação. E essa ação, ela tem por mérito manter o bar aberto. Então se as pessoas querem ter um ambiente seguro, um ambiente que possa realmente se divertir e ter o seu espaço de lazer, a gente precisa dessa contribuição da população. Então se for levantar, né, que use máscara, que não se aglomere na hora de fumar, na hora de ficar na porta do bar, na hora de ficar na fila, a gente realmente precisa de ter clientes muito mais conscientes. Porque não adianta a gente se precipitar e amontoar todo mundo pra querer entrar num bar, porque não cabe, né? Então a gente tem que seguir realmente esses protocolos. É importantíssimo lembrar, pra você que gosta, né, nós somos um povo muito feliz, né, Fernanda, aqui de Goiás. A gente gosta daquela carninha com mandioca, né, de sentar, de conversar, de tomar uma cervejinha, né, de estar ali convivendo. Mas a gente vê o exemplo saindo da própria associação de bares e restaurantes aqui de Goiânia, de cuidar, até porque a gente sabe que se não tivesse cuidado e voltarem os números, os números subirem de novo de ocupação de leitos, de UTI, de transmissão de Covid, tem que parar todo mundo de trabalhar de novo. Então é uma questão de responsabilidade também e até de empatia, né, Fernanda? Sem sombra de dúvida, né? A campanha chama, né, ajude a manter o bar aberto justamente por isso. Cada vez que tem uma flexibilização, as pessoas se empolgam e não respeitam esses protocolos. Quando não respeita, aumentam-se os casos, né, a gente sabe das festas clandestinas e a gente defende que os bares estão seguindo esse protocolo. Então se você vai pra um bar, é um ambiente seguro, é muito mais seguro do que uma festa clandestina, do que uma resenha em casa, do que uma festa familiar. Porque mantém-se distanciamento, há um limite de pessoas por mesa, há todo um protocolo e as pessoas são controladas pelo ambiente. A gente tem estabelecimentos que são obrigados a funcionar com 50% e a gente é fiscalizado por isso. A gente vê aí que vocês acabaram de mostrar uma reportagem de uma festa de mais 200 pessoas, né, dentro de uma única casa. Então a gente tem que entender que os bares são ambientes seguros, mas que pra que continue sendo seguro, a gente precisa dessa colaboração. É, Fernanda, mas a gente sabe bem que o que arrebenta, né, o que arrebenta com os casos de Covid, o que arrebenta com a vida das pessoas, Fernanda, não é aquele trabalhador, empresário, dono do bar, do restaurante que trabalha certinho. Infelizmente é aquele irresponsável que vai lá e promove uma festa clandestina. Que festa, show, gente, não pode ainda. Então isso acaba atrapalhando os empresários, acaba atrapalhando quem dá emprego, inclusive pra pessoas da sua família, né, Fernanda? Exatamente, Juliana. E é importante a gente dizer que esses bares, eles são, como eu acabei de dizer, né, eles são fiscalizados. E sem a colaboração dos nossos clientes, não tem como, né? Então é interessante as pessoas pensarem que na hora de sair, eles precisam colaborar. Então, assim, esse... E foi muito bem recebido, sabe? A gente passou por vários restaurantes, como eu te disse, foram mais de 2 mil pessoas, que nós conversamos pessoalmente e quase que 100% deles, uma minoria, é quem não concorda. A maioria concorda e entende e reconhece isso. Tanto é que a taxa de contaminação dos nossos empregados e empresários, né, do segmento com Covid é baixíssima. Vocês estão aqui noticiando, vocês podem ver que não acontece de ter aí essa contaminação dentro do estabelecimento. Nós temos um segmento que já é muito fiscalizado pela vigilância sanitária, a gente já tem muitos protocolos de segurança alimentar que são cumpridos com exatidão, porque nós somos responsáveis pelos alimentos que a gente entrega, então a gente tem que vender saúde. Por isso essa preocupação toda com o ambiente e conseguir os protocolos.